Essa pirâmide aqui está mostrando para a gente o nível de evidência das informações científicas. Então, quando a gente pega a base da pirâmide, é aquela base onde está todo mundo dando opinião. Então, todo mundo se alimenta desde o dia que nasceu, não é? E aí todo mundo tem opinião sobre alimentação. É só você ir ali no Facebook, é só você ir ali no Instagram, está todo mundo falando de comida e cada um fala uma coisa. Só que nessa base da pirâmide, a gente tem uma confiança nessas informações que é muito baixa. Então, a opinião da sua vizinha, por mais bem intencionada que ela esteja, a opinião da sogra, a opinião das nossas mães, são muito importantes, obviamente, elas já cuidaram da gente, já cuidaram de outras crianças e tem a experiência delas que é muito importante. Mas essa opinião de uma pessoa que é não especialista pode vir carregada de uma série de informações que não são confiáveis ou que não têm uma aplicabilidade boa. Então, quando a gente pega essa base da pirâmide, a gente tem que tomar mais cuidado. E conforme a gente vai subindo nessa pirâmide, aí sim, o grau de relevância das informações, o grau de confiança das informações e a aplicabilidade dessas informações aumenta. Então, quando a gente pega a opinião do leigo, a gente tem que ouvir, mas a gente tem que ter bastante cuidado. Depois da opinião do leigo, vem a opinião do especialista. Então, a opinião do especialista é muito importante, ele estudou sobre aquele assunto. Então, se você quer saber, por exemplo, sobre alimentação complementar, aí você vai no nutricionista ou você vai no pediatra, que são pessoas que estudaram aquele assunto e que vão te dar uma opinião que é mais confiável, provavelmente, do que a opinião do leigo. Agora, da onde esse especialista pegou informações para que você tenha segurança de que a informação dele realmente é precisa? Ele pegou de estudos científicos. E os estudos científicos envolvem a experimentação animal, que é importante, mas que ela por si só não nos dá uma certeza do que fazer sobre determinados casos. A mesma coisa pesquisa em vitro, em tubos de ensaio ou em placas de petre. Então, a gente precisa extrapolar sempre isso para o ser humano, porque é quem a gente vai oferecer esse alimento. E a gente tem vários tipos de pesquisa, relatos de um caso só. Então, por exemplo, eu posso pegar uma criança que foi desmamada, que parou de ser amamentada, e essa criança passou a receber, por exemplo, leite de vaca diluído. E aí, essa mãe vai falar, nossa, ele se deu super bem com o leite de vaca, não teve alergia, não teve intolerância, não teve nada. Mas se é só um caso, a gente não pode extrapolar para a população inteira. A gente não pode falar que todas as crianças que recebam leite de vaca diluído, por exemplo, em determinada faixa etária, vão se dar bem com aquele alimento. Porque a gente está falando de só um caso. E as crianças são todas diferentes, têm genéticas diferentes. e respondem de diferentes formas a um determinado alimento. Depois a gente vai ter uma série de casos. Então, se eu peguei um leite diluído, e aí eu dei para várias crianças da mesma faixa etária, que tem uma genética aproximada, cuja gestação foi normal. E aí, nessa série de casos, eu descubro que não é bem assim, que depois de um tempo, essas crianças desenvolvem mais asma, que elas têm mais problemas gastrointestinais. Então, já tem que ficar pensando, bom, com um caso foi tudo bem. Mas quando eu aumento o número de casos, a pesquisa começa a me mostrar outras coisas. Então, esse é um tipo de pesquisa em que eu vou ter um pouquinho mais de confiança. Depois eu vou ter os estudos de caso controle. Então, eu comparo as crianças que estão recebendo, por exemplo, leite de vaca diluído, com crianças que não estão recebendo leite de vaca, que estão recebendo leite materno, estão sendo amamentadas, né? Ou que estão recebendo algum leite maternizado, industrializado, que tentem imitar o leite materno. Ou crianças que estão recebendo um extrato vegetal, como o extrato de soja. Ou crianças que não estão recebendo nenhum tipo de substituto do leite materno. E aí sim, eu consigo comparar, bom, a criança que recebeu leite materno em relação à criança que recebeu leite de vaca diluído. Qual foi a diferença? Em termos de bem-estar, de funcionamento intestinal, de desenvolvimento de alergias, de intolerância, etc. E do leite materno com leite de soja? E do leite materno com leite de amêndoa? E do leite materno com um leite maternizado? E assim por diante. E aí eu vou comparando e vendo o que acontece. Então aí eu já tenho um grau de confiança maior nesses dados. No próximo passo da pirâmide, a gente tem os estudos de coorte. A coorte é um grupo de pessoas que tem a mesma característica. Então vamos supor um grupo de crianças que nasceu no ano de 2015 e que vem sendo acompanhada desde então quanto a crescimento, desenvolvimento, surgimento de alergias, tendo sido amamentadas ou não. Então a gente acompanha por um longo período de tempo. Depois eu tenho estudos clínicos aleatórios em que eu tenho o caso e o controle também, mas eu não sei quem está recebendo que tipo de alimento ou que tipo de medicamento ou que tipo de suplemento. Então geralmente essas crianças são aleatorizadas, ou seja, elas são sorteadas para pertencer a um grupo ou outro. E a criança não sabe o que ela está recebendo, se ela está recebendo leite vaca ou leite de soja ou algum outro extrato vegetal. Os pais também não sabem o que a criança está recebendo, os pesquisadores principais da pesquisa também não sabem e a gente começa a comparar o que está acontecendo com um grupo de crianças ou outro e no final da pesquisa a gente divulga esse grupo aqui que se saiu melhor teve uma dieta à base de tal alimento. E esse grupo que não se saiu também teve uma dieta à base de outro tipo de alimento. Então a gente faz vários estudos clínicos desse aleatórios. E por último, lá no topo da pirâmide nós temos as revisões sistemáticas e meta-análises que tentam compilar todos esses estudos, todos esses casos e aí eu já vou ter em geral dados de pessoas que podem até ser crianças do mundo todo com diferentes perfis, diferentes características genéticas e aí a gente tem os resultados. Bom, as crianças que foram amamentadas desenvolveram muito menos alergias respiratórias, por exemplo, até os 5 anos de vida. Então quando você vai num profissional de saúde que está acostumado a ler pesquisas científicas, esse profissional de saúde te dá uma informação que é muito mais precisa. Se você vai a um profissional de saúde ou se você está ouvindo um leigo que não tem acesso ou não tem interesse nesse tipo de pesquisa, a informação que essa pessoa te dá é menos precisa. E aí Obrigado.